Não tem mais outro jeito, é Jesus Tem mais alguém? Eu vou orar Estamos aqui em Caxias Sei que muita gente deve assistir em casa agora Em casa, onde você estiver, você pode voltar pra Jesus Aí na sua casa Ele perdoa os teus pecados Escreve teu nome no livro da vida São doze pessoas, pastor David Vamos orar? Fecha os olhos Pra mim já valeu Eu sei o valor de uma alma Agora tem uma coisa gente Amanhã cedo eu sou que bora É vocês que tem que cuidar deles Aí já sai Do meu ombro Por isso que Paulo diz Um plantou Eu plantei, tá aqui Outro régua, vocês, é vocês Agora em Paulo Na sua sabedoria Nem quem plantou em alguma coisa Nem quem entregou em alguma coisa Mas Deus Que dá o crescimento Aleluia Fecha os olhos, eu quero orar por você Eu quero orar por você